E aí Venha comigo, tô sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão Porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports Pra você que é louco por futebol como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar Vamos juntos O palco tá pronto, os craques estão preparados Daqui a pouquinho ao vivo Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports Cola comigo que você passa de ano Estamos chegando direto do sul da Espanha Ao vivo na Andaluzia No Evo Mirandia, é o palco do jogo Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa A expectativa é a melhor possível pro jogo, Caio Ribeiro A expectativa é sempre de um grande jogo E eu espero que as equipes entrem motivadas Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir É falta pro Barça O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão Não pode reclamar, Villani Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance Com ela, Gavi Pedri com ela E roubou o limpo pra ficar com a bola no ataque Gol Pra não perder tempo, placar aberto Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol Mandaram bem dessa vez Um a zero Vai recomeçar o jogo Tem campo, vai conduzindo No vazio, acha arrancada Vai, toca o goleiro e pega na trave Vem a bola, batida Vai bem o goleiro, defende Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem Segue com o Barça Bateu o Lewandowski É agora Gol Pra ganhar alívio no placar dois gols de vantagem Vantagem confortável Pra jogar mais tranquilo agora Tá aí o treinador e agora bateu o desespero O time tá perdendo o feio A marcação tá errando demais Pra recomeçar o jogo Dois a zero no placar Quero ver, cruzamento na área Aparece bem O goleirão manda pra longe Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou da bola Olha só A repetição do gol Pra você na tela da EA Sports O Barcelona vai pra cima Atenção Todo mundo na boca do gol Atenção Linda bola Linda bola enfiada Pega o goleiro O goleiro Frank Dayon Pegou Atenção Não tem rebote Não tem rebote Bobeada Não aproveitaram o lance Atenção Atenção Preciso Preciso Recupera a bola Desce Desce sem marcação Bloqueia a bola Desce sem marcação Desarme limpo Pra ficar com ela Sem falta Ganha campo Tem gente pro passe Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a bola O que é isso Caio Ribeiro Belo lance Negredo Defendeu o goleiro A queima roupa O que é isso A finalização Foi de muito perto Vilani Defesa de puro reflexo Cobra Atenção Na área Chega o goleiro Tira de soco O escanteio Na bola Na moral Sem fazer o pênalti Tem falta A favor Do Barcelona Rafinha Vem com a bola Se quiser Passa Boa interceptação Tava de olho Ligado É só remesso Voa pra fazer a defesa Foi bonito O torcedor dá moral pro time Que pode começar uma reação Nesse escanteio A chance é boa Vamos ver se eles aproveitam Bateu o escanteio Arriscou de longe Passou longe A cabeçada por cima do gol É a hora da cera Caio A estratégia funcionou Vilani Estão ganhando fora de casa E agora é só segurar o placar Vai avançando bem A chance Trila o apito Pela última vez No primeiro tempo Intervalo de jogo E o Lewandowski Que partidaça do polonês Caio Vilani A estatística deixa claro Ele tá com tudo hoje Levou perigo ao gol Várias vezes E conseguiu balançar as redes Autoriza a arbitragem Já tem bola rolando de novo É o segundo tempo O Barcelona com o chicote na mão Vai vencendo bem Vai conduzindo com a bola no pé Defendeu Tava esperto Boa presença no campo de defesa Matiz Passe interceptado Boa leitura de jogo Se precisar dá pra tocar Pra diminuir Atenção Dá nele Bola Poderia levar perigo O duro que a bola é muito redonda Manja O Barcelona perde a bola Interceptado no lance Defesa Segura Vai bem o goleiro Rafinha Decida para o ataque Agarra com segurança Não dá rebote Tá na bola Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Tem campo Vai conduzindo Despaixa a bola dali Rebate o goleiro Tá viva Bom corte Eles vinham com o perigo Passou batido pela marcação Olha lá pra botar fogo no jogo Tocou é gol Gol Vai virar um pandemônio A diferença cai pra um gol Nesse gol ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E tão perto do gol O trabalho ficou mais simples Concluiu bem Com frieza E guardou Dois a um no placar e a bola Volta a rolar Avenida aberta na ponta Tá livre Alivia a defesa Afasta dali O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Na área agora Rafinha Nas mãos do goleiro Dá o bote Pra cortar o passe Atenção vai receber sozinho Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém Retomam a posse Capricha meu filho Gol De novo É do Barcelona Pertinho da vitória Aí dá pra ver Que a defesa Não teve chance Passou muito bem Pela marcação E depois de um lance desses Seria um pecado Não sair o gol Bola rolando 3 a 1 No placar Atenção Mete o nombre de refresco Em Barcelona Chale do partido Com o 21 Rafinha com ela Domina a zaga Tem pressão ali ainda Mola viva Tem espaço Pra encaixar o contra-golpe Atenção Partiu Sem marcação Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um Pra empatar Falta pouco Tempo no relógio Tudo começa Com a roubada de bola E a boa armação Do contra-ataque E ele chegou Na cara do gol Aí foi só Dar um toquinho De cavadinha Pra fazer Um golaço Não perca a conta 3 a 2 No placar Vamos pra parte Final da partida Segue a vitória Por um gol Apenas de diferença Finalzinho Lá vem pressão Pra tentar Empatar o jogo Pode sair No contra-ataque Eu quero ver Perde a posse Mata o contra-ataque A defesa Recomeça Segue com a bola No ataque O marcador Já ficou Pra trás Isolou Não é futebol Americano não Caio Ensina Caio Pegou muito Embaixo da bola Tem que dar uma Calibrada Nesse pé Mundogan Sobe a placa Mais dois minutos Pra fazer Para o jogo Falta do Barça Fim de papo Com vitória Do Barcelona Em campeonatos Por pontos corridos É sempre importante Você continuar vencendo E foi o que o time Conseguiu hoje O placar apertado Mostra a dificuldade Do jogo Lewandowski Acabou com o jogo Fala Caio A gente só pode Elogiar muito A participação dele Na vitória de hoje Vilani Meteu dois gols E infernizou A defesa Adversária